Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço pra tá cortando a minha franja E se você gosta desse tipo de conteúdo, me adiciona nas minhas redes sociais pra gente ficar bem mais pertinho Vamos ao material, você vai precisar de uma escova de cabelo, essa que eu tô usando é raquete, mas você pode usar o que você tiver Vai precisar também de um aparelho de cortar cabelo, pode ser o masculino mesmo, que vai dar super certo E uma tesoura bem afiada, tá bom? Bem afiada mesmo Então vamos ao passo a passo que é muito simples A primeira coisa que a gente vai fazer é pentear pra deixar o cabelo aí alinhado e natural Prefira tá fazendo esse aí com o cabelo limpo, tá? Não corte com o cabelo sujo, corte sempre com o cabelo limpo E aí vamos começar a tirar o excesso Eu vou tirar com o aparelho de cortar cabelo mesmo, que pra mim é mais fácil Então vou puxando aí ó, pra não correr o risco de eu raspar a minha sobrancelha E eu vou puxando e vou tirando o excesso Até que eu consiga ter um campo de visão da minha sobrancelha aí totalmente no meu rosto E não precisa ficar se preocupando de tá 100% reto, tá? O que importa mesmo aí é você tentar manter o alinhamento do cabelo E também manter o mais retinho possível Mas se ficar algumas coisinhas tortas, sabe? Que fica sempre os cabelinhos tortos, porque sobe Não tem problema nessa parte Vai continuando, aparando aí com a tesoura Tá vendo que eu tô indo ó, bem aos pouquinhos É bem aos pouquinhos mesmo Pra você não correr o risco de fazer o quecaquinha De fazer merdinha e danificar a sua sobrancelha Então vai com calma Tira uma hora que você sabe que não vai ter ninguém pra te encher o saco pra você fazer isso Então vamos lá, vamos cortando devagarzinho Com toda a calma do mundo Até que você consiga ver totalmente a sua sobrancelha Para bem E sempre tem um cabelinho que escapa Que ele sobe, vai pro lado Então é por isso que tem que escovar o cabelo Vai escovando pra você ver, ó Que tem uns cabelinhos que eles vão fazendo questão de não alinhar Não ficar reto Então, quando você já tiver vendo a sua sobrancelha o suficiente Você pode vir com um aparelho de cortar cabelo Pra mim é muito mais fácil fazer com esse aparelho Porque eu consigo botar ela bem retinha Já na tesoura eu sofro muito, muito mesmo Então eu prefiro fazer assim E aí eu vou utilizando ele Tá? Com direcionamento pra baixo E muito, mas muito cuidado com a sobrancelha nesse momento Fica muito difícil de ver com os cabelos Então gente, limpa Limpa bastante aí a pele Pra você conseguir enxergar de novo Até que você consiga chegar ao reto Então vai tirando o excesso sempre com a tesoura E vai retando aí com o aparelho de cortar cabelo, tá? Não vai arretando nem tirando o excesso direto assim não Tem que fazer nessa maneira que eu estou fazendo Vai tirando o excesso com a tesoura E depois utilizando o aparelho pra poder ficar retinho E limpa, sempre limpa Porque esses cabelinhos atrapalham a gente a enxergar E isso pode deixar aí tua sobrancelha torta Então sempre limpando Parece que é complicado Mas não tem nada complicado É só ter paciência E amiga, se você fizer Não esquece de me marcar em alguma das minhas redes sociais Pra que eu possa saber que esse vídeo foi super útil E trazer mais vídeos assim pro canal Não esquece de se inscrever E deixar seu comentário Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau